Ah, repare não, mas enquanto em goma calça eu vou lhe contar Uma história bem curtinha, fácil de cantar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me enganou Bora, 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 chega de trabalho Toda encarnação mandou dizer que hoje o dia é de festa E que o trabalho acabou, todo mundo pro terreiro E mais, ela mandou dizer que é pra distribuir champanhe Vem pra todos os empregados Que é pra comemorar os 100 anos dela Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.